Oi, gente! Hoje não vai ter vídeo de caminhada, gente, porque não tô legal. Tô meio atacada do fígado, então não vai ter. Mas vou fazer um vídeo bem bacana pra vocês hoje, de decoração de Páscoa. Eu vou decorar aqui os ambientes com decoração de Páscoa. Algumas coisinhas que eu tenho, mas aí eu vou mudar pra vocês. Vou trocar a cortina da sala, vou colocar uma cortina nova, vou mostrar pra vocês também. Páscoa. 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 Páscoa.